O que que acontece? Simplesmente, né, Matias vinha, ao que tudo indica, deve ser realmente jogador do Flamengo. A gente tá acompanhando aí as últimas movimentações, já faz tempo, né, que eles estão nessa, foi uma novela aí, mas parece que saiu a parada, né. E aí, cara, eu peguei, vou ler aqui, primeiramente aí, a matéria do GS, sobre a contratação, e depois ler os comentários, tanto da torcida do Palmeiras, quanto do Flamengo, né, porque, curiosamente, também o lateral esquerdo, né, ala, atacante também, que é o Caio Paulista, esses dias, veio do São Paulo direto pro Palmeiras. Já o vinha, ele foi pra Europa, e agora vem pro Flamengo, mas, né, esse lance de ser jogador do Palmeiras e hoje ir pro Flamengo, não é um rival, né, por mais que tentem, às vezes, forçar, é um, eu acho que é um adversário direto, né, é um adversário direto, mas rival, eu acho muito forte pra falar. Então, cara, é, vamos dar uma olhada aqui, é, no lance da contratação e ver como que tá a reação da torcida aí, se a galera ficou chateada dele no Flamengo ou não. Já vou, primeiramente, falar a minha opinião, e eu falei, e se eu falar diferente do que eu falei do Caio Paulista, isso seria incoerente, porque eu falei do Caio Paulista, que eu achava exagero chamar de Judas, porque o São Paulo ramelou com ele, né, e ele é um jogador que não tá estabelecido na carreira ainda, financeiramente, inclusive, então, né, beleza, pode ficar bravo, mas chamar de Judas talvez seja demais. E eu ainda disse que, pô, se o cara for pro time e não ficar falando mal do São Paulo, virar pro Palmeiras, não ficar fazendo nada, eu acho de boa, inclusive o anúncio foi bem tranquilo, teve gente que mordeu lá com Caio, do bicampeão Paulista, eu achei tranquilo, foi uma brincadeira com o nome dele, e se alguém mordeu com isso, meu Deus do céu, né, esse cara é muito fraco. E o Vinha, cara, mesma fita, tá mudando, tá, beleza, vai pro Flamengo, se ele for lá e só jogar a bola dele, cara, tudo bem, é que teve o lance que ele falou que não jogaria em outro clube no Brasil, isso pega um pouco, mas vou comentar sobre isso também. De primeira mão, isso aí, ó, Flamengo acerta a contratação de Matinhas, Vinha, de Vinha, clube chegar a acordo com a Roma e fecha o segundo reforço para 2024, Fred Gomes, Letícia Marques e Thiago Lima. Matinhas Vinha é jogador do Flamengo, o lateral esquerdo de 26 anos era um pedido do técnico Tite e se torna o segundo reforço do clube para 2024, após a chegada também do uruguaio de La Cruz, ele vai assinar o contrato por cinco anos até o fim de 2028, agora o Flamengo tem praticamente a seleção uruguaia à disposição, né. Após uma longa negociação, a contratação foi fechada nos últimos dias com a ida de Marcos Braz e Bruno Spindon a Roma, o lateral será o quarto uruguaio do elenco rubro-negro com Dela Cruz, Arrascaeta e Varela, meu Deus. O Flamengo precisou negociar em três frentes para acertar a contratação com o jogador e seus representantes, com o Sassuolo da Itália, ao qual o lateral estava emprestado e com a Roma, que detinha os direitos econômicos do atleta. As conversas começaram por telefone, chegaram a esfriar, mas avançaram com a chegada dos dirigentes rubro-negros à Itália nesta semana. A Roma inicialmente estava irredutível na pedida de 10 milhões de euros, 53,3 milhões de reais, e a proposta inicial do Flamengo de 6 milhões de euros, 32,1 milhões de reais, não agradou. Após muitas conversas, as partes chegaram a um acordo no valor de 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais, mais 1 milhão de euros, 5,3 milhões de reais, em bônus por título, 50% pelo brasileiro e 50% pela Libertadores, a foto dele aqui com a taça, Libertadores pelo Palmeiras. Campeão paulista da Copa do Brasil da Libertadores 2020 pelo Palmeiras, o lateral esquerdo foi comprado pela Roma em agosto de 2021 por 13 milhões de euros, 80 milhões de reais, na cotação da época. Vinha foi titular em 37 jogos da primeira temporada na Itália, sendo campeão da Conferência League, mas perdeu espaço na reta final com José Mourinho. A demissão do técnico português nas últimas semanas quase atrasou a venda até a definição do novo treinador, mas, com a janela curta, o clube italiano aceitou fechar o negócio. Com a contratação de uma tiazinha, o Flamengo busca mais dois jogadores no mercado, um zagueiro e um atacante de lado. As prioridades são Léo, Ortiz e Luiz Henrique, mas há dificuldades nas negociações com Bragantino e Betis. A minha esperança é que o Flamengo não fecha com Léo e Ortiz, que é bom zagueiro, e eu não acho a zaga do Flamengo muito boa. Apesar de que a galera coloca uma mídia em cima, eu não gosto. Mas aí vamos ver o que o torcedor palmeirense está falando sobre isso. O Bruno postou aqui, ó. No Brasil só joga no Palmeiras, que foi a fala do Vinha. Dito isso, o Matias Vinha é o novo reforço do Flamengo. Está tudo certo, futebol é negócio, o jogador precisa aproveitar a oportunidade, porque a carreira é curta e a grana é grande. Mas é sempre bom reforçar duas coisas que vocês não podem acreditar. Palavra de jogador e investimento de Bitcoin pagando de 6% a 10% ao mês. Aí é foda, hein? O Bruno comentou aqui, o Piqueires com uma perna é mais jogador. Hoje eu prefiro o Piqueires, não é porque o Vinha foi pro Flamengo, não. Mas o Piqueires já, inclusive no Palmeiras, já fez mais histórias, já se tornou mais importante, tá? O Léo Nascimento, lamento por ele, porém são escolhas e ele fez a dele. Por aqui seguimos a vida que segue normalmente. O Campos Neto, que ele ganha no Flamengo o dobro do que o Flamengo ganhou ano passado, sem ressentimentos. Gabriela Duarte, Piqueires veio e virou torcedor junto com a família. Vinha, cumpriu a função dele e foi embora. Mais um pra ser nosso vice e vida que segue. Igor Dias, futebol é negócio, mas jogador de futebol tem que parar de falar essas anos, né? É, tem que parar, né? O cara fala e depois acaba não mantendo a palavra. Porco Nils, o melhor uruguaio joga no Palmeiras, o resto é resto. O Danzinho Cep, se o Scarpa tivesse visto esse post há dois anos atrás, ele não teria caído no golpe. Aviso é forçado duas vezes. Nielzinho, que ele se lasque lá no Flamengo, olha isso, cara. O Gui falando aqui que o Piqueires é melhor que o Vinha. E a World, não precisamos desse aí. Piqueires, mil vezes o melhor. O Vessone, que é o corintiano. Paolo Vinha Guerreiro, que o Guerreiro fez exatamente a mesma coisa, né? Ele disse que só jogaria no Corinthians, aqui no Brasil, por fim. Acabou jogando no Flamengo. Jogar, jogar, ele não jogou no Flamengo, né? Mas vestiu a camisa. A Carol falou, corno, mil vezes o Piqueires. Luquinha Espólito, a gente poderia ser mais maduro nessa hora. Separar as coisas boas que o cara fez do outro momento que o cara está. Rodou na Europa e acabou não se encaixando. Voltou para um clube gigante e boa. Se jogar contra, temos que tratar como rival. Normal, foco nos nossos. Benedete João, por isso temos que valorizar o Abel Ferreira. Pois é. Vitinho Daniel, estamos bem servidos. O Palmeiras não foi atrás dele, então vida que segue. O Yuri Fioratti, futebol é negócio, mas jogador sem palavras sempre vai ser jogador sem palavras. Zero mágoa do Vinha, mas para que falar o que não vai cumprir? Deixa eu ver, tomara que fique... Olha isso, cara, aí não. Não torço por lesão, não, cara. Independente do time que está, não torço por lesão. A mina falou aqui do DM, pelo amor de Deus. O Rafones, vai ser amassado pelo Luiz Guilherme na ponta, apenas. Rapaz, olha esse time do Mingau. Então vamos ver aqui os flamenguistas falando, né? O Raflamelo. Já uma brincadeira aqui com o Flamengo. Negócio fechado, Flamengo acerta a contratação. Matias Vinha aqui, a informação do GE, né? Sou palmarense, excelente contratação. Quando tu acha que já estamos com um time absurdo, a gente vai lá e deixa mais absurdo ainda. Seja bem-vindo, jogue bem e conheça o céu. Jogue mal e conheça o inferno. Ayrton Lucas não começa a jogar bola, não. Vai pegar banco fácil. Flamengo só quer estrangeiro, né? Ter dinheiro é muito bom mesmo. Delícia torcer para time milionário. Reforço na lateral finalmente. Ele disse que vinha e veio. Vinha e veio. Os caras não iam deixar passar essa, né, cara? Agora, sobre o Flamengo, o time do Flamengo, já que a gente está nisso. Vamos dar uma olhada. Será que o... Será ou não, né? Provavelmente o... O GE fez aquele lance de escalar. Vamos ver se tem aqui. Escalar o que a gente fez, né? Do Palmeiras. Deve ter do Flamengo também. Deixa eu ver. Escale o Flamengo. Eu ia colocar o seu Flamengo. Não é o meu Flamengo, né? Vamos ver aqui. Acho que não tem, não. Será que fizeram só os times paulistas? Bom, de qualquer forma, eles vão ter aqui... Deixa eu ver, ó. Movimentação do campo reduzido. Aqui o Flamengo está fazendo pré-temporada lá nos Estados Unidos. Cara, é tão confuso esse lance do Carioca. Que começou o Carioca e os caras estão nos Estados Unidos. Se alguém puder me explicar isso, me explica aí. Aí, ó. Opa, cadê os times aqui? Tinha aparecido? Vamos ver como que está, ó. Vermelho. Gerson, Varela, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Davi Luiz, Pedro Cebolinha, Alain, Carbone, Pedro Leão, Amarela, Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Wesley, Pugar, Fabrício Bruno, Vitor Hugo, Dela Cruz, Ayrton Lucas, Igor Jesus e Luiz Alcélio. Aqui é como, na real, o time solto aqui, né? Eu queria ver se tinha o time montado pra gente ver como que... Ah, aqui, ó. Aqui eu acho que vai ter... Olha, cara. Dela Cruz e Matias Vinho. Os caras gostam de Uruguai, hein? E aqui algumas saídas também, né? Deixa eu ver aqui. Escalação, Flamengo 2024. Não tô achando nada muito... Ah, aqui no... Ah, vamos ver como que eles jogaram aqui. Melhor, né? Já jogaram aí com o Taldax. O Rossi, né? Tá no gol. Ficou aí mesmo. Varela, na direita. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ayrton Lucas. Ali de volante, o Eric Pugar. E tem o Alain no banco. Eric Pugar e Gerson. Tem o Vitor Lugo também. A Rascaeta. Gabigol virou realmente reserva, né? Entrou no lugar da Rascaeta ali. Luiz Araújo. Entrando o Bruno Henrique. Mas acredito que o Bruno Henrique será titular. Não sei. Pedro e Everton. Cebolinha. E aí no banco ainda tem aqui... Caio Barone, goleiro. Matheus Cunha. Davi Luiz. Carboni. Cleiton. Pedro Leão. Matheus Gonçalves ainda não tá com todo mundo à disposição. Mas o Flamengo realmente tem montado um time muito interessante. Muito forte. Não é garantia que vai ganhar nada, né? Porque o time também era forte ano passado e foi vice. Mas tá montando, né? E agora o Vinha chegando. Deixa o time mais forte ainda com o Tite, né, cara? Com o Tite. Que eu falei que eu acho bom técnico. Não acho nada demais. Mas é um bom técnico. E que se firmar o trabalho, ele consegue fazer o time funcionar do jeito que ele gosta. Né? Mas vamos ver. Beleza? Comenta aí o que você achou da ida do Matias Vinha pro Flamengo. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Tamo junto.